A Rússia ataca diretamente os civis da Ucrânia. Parece que tem deixado de lado os combates que cada vez mais mostram vitórias do lado ucraniano. Mas por um outro lado, a Ucrânia em si, o país, o povo, os civis, os inocentes, são massacrados. Bombas em Kiev, bombas em Kherson, falta de energia elétrica em pleno inverno. Enquanto isso, a União Europeia se reúne para decidir se vai fazer mais uma sanção. Com o objetivo de enfraquecer economicamente a Rússia, de forma que ela tenha dificuldade para produzir material bélico. De qualquer forma, nós vemos algo bastante estranho. Porque faz pouco tempo que a Rússia declarou para si que parte da Ucrânia pertence a ela mesma. Mas é justamente essa região que para os russos pertencem a eles, onde a Rússia mais ataca. E a Rússia não ataca os militares, ou pelo menos não dá conta de combatê-los. Ataca a população, população que, segundo eles mesmos, agora pertencem a eles. Por quê? Enquanto isso, a Ucrânia acabara de recuperar Kherson. Eles desistiram. No norte também já perderam mais quilômetros de território. Parece que daqui a algum tempo a Rússia estará toda recuada militarmente para dentro do seu território real, verdadeiro. Mas continuará jogando bombas sobre pessoas inocentes no território ucraniano. Enquanto isso, muitos negam. Mas é aparente que há apoio do Irã. O que é de admirar, estando o Irã em uma situação econômica terrível, econômica e social. Tão ruim que desencadeou protestos que já fizeram com que mais de 300 pessoas perdessem a vida. Mais recursos, mais dinheiro para material bélico, para bombas, para mísseis. Está sobrando no Irã, sobrando também para o russo. E nessa entra os Estados Unidos, trazendo mais uma esperança. A oferta seriam os novos sistemas de mísseis para a defesa de Kiev, o Patriot. Com esses mísseis, poderia-se garantir a defesa da capital. Mas até que isso aconteça na prática, muitas vidas serão perdidas.